O que é essa piada do Jatair? Caisa pésar tuzhe tai Caisa pésar tuzhe tai Mãe nebhávam tê Dil ki chorihan Teree ho gai Hã, hã, hã Mãe teree ho gai Hã, hã, hã Mãe teree ho gai Hã Mãe roya Tujhe tundu 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 Doya tha Mãe tuna meela Gahni si in raat Mãe soya na tha Mãe rohta tha Teree atme Mãe bhoi hi raat Mãe ne kakiha Siha tezhi Bas roya Yohi khub se Yohi dil ki Yohi dil ki S'amulka raha Benle roya Tujha dun, buruun te Doya tha o 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